O Marambaia Notícias preparou para você diversas matérias mostrando um pouco do ver o peso. O jornalista Luiz Carlos Costa esteve lá e vai contar para vocês um pouco desse complexo considerado a maior feira livre ao ar livre da América Latina, situado na avenida Boulevard Castilhos, França, às margens da Bahia do Guajará, no bairro da Campina, em Belém. Vou mostrar aqui, você que costuma comer as coisas e não saber de onde vem. Vou mostrar aqui, olha, que o Sidney está cortando as castanhas. São 3kg, a rotação para bater a meta e parar. São em torno de quantos uricis que corta por dia? 50. Quem não sabe que é uricis, é isso aqui, olha. A castanha do Pará, ela vem disso aqui, olha. Esse aqui é o fruto que cai da árvore, tá? E depois, vem para cá, olha. Aqui é a castanha. Castanha. Após isso, vai para a mão do Sidney. E várias outras pessoas que cortam por aqui a castanha. Ele corta em média, em torno de 4kg de castanha por dia, que dá em torno de 50 uricis desses. 50 uricis, tá? Que vão ser cortados aqui, olha. Eu paro até meio dia. Se eu levar direto, eu corto uns 10kg. Tá vendo? Tá vendo? Onde eu vou conseguir vender num dia. Valeu, Sidney. Aí depois, olha só. A gente vai para cá. E aqui, olha. Ela chegou aqui, olha. para vender, vou melhorar aqui a imagem para vocês, aqui ó, isso aqui ó, depois ela vem para cá, a língua pastona é do Pará, tudo isso é pastona de Pará, você está vendo que aqui no Pará, a facilidade de pessoas que vendem pastona, olha meu amigo, como é teu nome? Oi Gorete, olha, Gorete é vendedor aqui do primeiro peso, quanto que é do primeiro peso? Tem uns 10 anos, 10 anos, vendendo castanha, vendendo castanha, cachaça de jambu, tudo a gente beija na bota, então aí, a gente começa ali com o Sidney, tá, milho agora, está ali cortando a castanha, depois a castanha vem para cá e ela passa por vários processos, aqui é torrada, aqui é torrada com jajimina, essa daqui é castanha de caju caramelizada com jajimina, sim, caramelizada com jajimina, e assim, a castanha vai sendo vendida aqui no Verupê, pelas nossas amigas aqui, são pessoas que estão aqui também oferecendo, só que pode ser presente de Natal, ou qualquer pessoa que quer preparar um alimento, ela vem aqui e compra, tem que pagar, quanto sai uma, 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 10 reais, qualquer coisa pode procurar aqui na banca da minha amiga, tá, e ela pode chegar, te atender, você que vem de todo quanto é local do Brasil, ou até mesmo de outro país, pode vir aqui na banca da dona Gorete, tá vendo, tá, então é isso, obrigado, meu amor, bom dia pra você, obrigado a você, bom dia, são diversas bebidas preparadas com frutas do Pará. Olha aqui, ó, a banca da cachaça do Jambu, do meu amigo, David, vem aqui com o David, olha, e tem um preço bom, faz um preço bom aí, pessoal? É, entre todos os preços aí, a gente dá mais desconto e dá o brinde. O camarada veio lá de São Paulo, veio comprar, tem brinde. É, tem brinde aí, tem brinde. Olha isso, toma aqui, ó, cachaça todinha. Bonita, garrafa bonita, feita todinha, ó. Uma lembrança. São mais, pessoal, pra comprar um presente, um brinde pra Natal, essas coisas? É, tem todos os tipos aí, tem todas as fábricas, meu garoto, sensação de azim. Você vai comprar um presente pra mandar? É, e tem artesanal, o Cafrão do Jambu também, é mais forte. Olha aí, tá vendo? Você que não conhece o Beiru Peso, vem aqui, olha. Já vem aqui, pode então, quem mora aqui em Belém, pode vir comprar aqui seu presente, olha. Um presente bacana pra dar pros amigos. Aquele que gosta de encarnar, olha. Vem pra todo mundo. Pode vir aqui na banca do meu amigo, aqui na, na chachaça do Jambu. Um Jambu que já pode comprar bastante coisa. 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 Obrigado.